Um raro evento climático tocou a terra na costa do Uruguai e no sul do Brasil com fortes ventos e há a possibilidade de atingir mais de 110 km por hora. No Uruguai, o alerta da tempestade foi declarado e já deixou milhares de casas sem eletricidade, embora a maior incidência aconteceu no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia Brasileira, a tempestade subtropical pode ser intensificada e classificada como uma tempestade tropical até a noite desta quarta-feira de 18 de maio. Enquanto isso, na costa sul do Brasil existem vários alertas. Alerta vermelho pelos ventos costeiros, que afetam as áreas da Grande Florianópolis, Cidades Metropolitanas de Porto Alegre e Norte Catarinense. Isso se junta a vários avisos laranja para a chegada de uma onda de frio e neve nas regiões da fronteira. Obrigado. 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 Obrigado.